Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. A gente TV Vaqueira está aqui para o Salgueiro, no meu Pernambuco. Manhã de sexta-feira, né? E o que a gente está vendo é o tempo nublado, o tempo nublado aqui no nosso sertão. Então, estamos aqui circulando pela BR-232, essa BR que vem de Recife para o sertão de Pernambuco, para o nosso interior de Pernambuco, sertãozão de Pernambuco. A BR-232 é uma BR sempre bastante movimentada, muitos caminhões, sempre passando aqui pelo nosso sertão. Então é isso, a TV Vaqueira sempre circulando pelo nosso sertão de Pernambuco. Aqui é o bairro do Planalto. Tchau, gente!